Logo de chegada, os donos do clássico fazem suas previsões. Vai dar galo na cabeça, vai dar cruzeiro. Na espera da decisão, vantagem atleticana nas arquibancadas. A galo cruz é maior, mas cruzeiro é machinho. O galo começa ganhando na torcida e com qualidade. O atacante Euler foi matar saudade dos tempos de filho do vento. Na torcida sempre foi assim, né? O Atlético, com a maioria da torcida, cantando mais alegre. Espero que, quem sabe, no final do jogo também seja dessa forma. Mas na grama e na bola, aí sim é que são eles. O cruzeiro começou afinadíssimo. No tom certo, um cruzamento pela ponta. E Fábio Júnior dá a primeira nota. 1 a 0, cruzeiro. O popstar azul não dá sossego para a zaga atleticana, que vacila mais uma vez. Ele, de novo, faz 2 a 0. Enquanto o Mineirão explode em cruzeiro, Fábio Júnior entra para a história. Outra falha da defesa e 3 a 0. Atordoadíssimo, o goleiro Irã se machuca e sai de campo. O Atlético se ajusta. Emerson assume o gol. E o ataque reage. Edgar, então, diminui. 3 a 1. Vem o segundo tempo. De tudo ou nada para o galo e de administração cruzeirense. Melhor para o tudo ou nada. De fora da área, Lincoln acerta o pé e faz um golaço. 3 a 2. O jogo fica aberto. E o próximo gol é quase cruzeirense e também quase atleticano. Mas minuto a minuto, a reação alvinegra esbarra no relógio. E aí, fica 3 a 2. O placar deixa o cruzeiro perto da taça de campeão estadual de 98. Mas ainda falta muito futebol. Na próxima quinta-feira, tem mais cruzeiro atlético. Se empatar, o cruzeiro fica com ela. Se der atlético, aí tem mais um terceiro clássico. Vamos jogar quinta-feira para procurar reverter de novo. E jogar na quinta-feira com a mesma garra que jogamos no segundo tempo. Para procurar ser campeão ainda, que não tem nada perdido ainda. Não ganhamos nada ainda. E temos que, no próximo jogo, jogar com a mesma aplicação. E eu tenho certeza que vamos colher um bom resultado. E nosso objetivo é o título. E nosso objetivo é o título. Obrigado.